Abertura Muito bem, gurizada, sexta-feira e virando o jogo no ar. Hoje, uma sexta que antecede dois jogos interessantes, dois jogos dificílimos. O Internacional que enfrenta o Flamengo na tentativa de repetir aquela atuação brilhante, aliás, uma das melhores quando o Internacional meteu 4x0 no Maracanã. Dessa vez, joga aqui em Porto Alegre, no estádio Beira Rio e o Grêmio, que vai até Chapecó, mas ao que tudo indica, encarar a Chapecoense apenas com torcedores da Chape. Pelo menos é isso que o pessoal imagina depois de uma sexta que foi muito movimentada, a Chapecoense dizendo que apenas associados poderão entrar na Arena Condá, o Ipiranga com inúmeras especulações e informações em busca de técnico, o Júnior Rocha não faz mais parte do comando da comissão técnica do clube. E aí, Wesley, o que dá para dizer? Seja muito bem-vindo hoje aqui. Eu quero dizer primeiro que é um prazer estar aqui mais uma vez, uma semana aí de emoções, né, que envolve o céu ou o inferno pro Grêmio. O Internacional, reencontrando o time do Renato, na tentativa de repetir mais uma boa atuação. O Ipiranga, num processo que parece ser de reformulação. E o Atlântico, mais uma vez, está fora da Liga Nacional após uma infelicidade. Eu sempre digo que o caminho é um trabalho, mas às vezes o sentimento de peso, às vezes, complica um pouco. É, mas eu estive falando com exclusividade com o técnico Tiago Raup, que me relatou que, apesar de estar difícil de gerir a eliminação, o trabalho deve continuar. Então, estamos, Eric, numa semana de clima mais pesado no esporte. É, não sei. Depende do ponto de vista, da forma como que se olha, né, do ponto de vista. Eu estou aqui com a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Primeiro, nós vamos começar falando sobre o Ipiranga, porque, claro, a notícia da última quinta-feira, no caso ontem, foi da confirmação daquilo que nós já imaginávamos, mas eu não gosto muito dessa história das especulações. Algo confirmado. E até então não tinha nada oficial. Pois bem, na quinta-feira houve informação oficial que o Júnior Rocha não faz mais parte do comando técnico do Ipiranga. Uma conversa que se deu. O Júnior colocou alguns valores financeiros e o Ipiranga acabou não conseguindo entrar num acordo para renovar esse contrato. O Júnior disse, claro, que queria ficar um pouco mais próximo da sua família. Isso nós vamos saber um pouco mais adiante quando o Júnior anunciar qual vai ser o próximo clube. Aí eu não tenho informação, mas aqui eu faço uma leitura. que o Júnior Rocha, pela campanha que fez com o Ipiranga, Wesley, tu vai concordar comigo, é um técnico que muito bem, daqui a pouco, poderia treinar o Novo Horizontino. Eu não sei qual que é a situação do Novo Horizontino agora na Série B, mas o Júnior Rocha tem culhão para isso. Ele tem, não sei se daqui a pouco ele tem tamanho, mas a Série B permite que novos nomes apareçam para trabalhar. Ele, inclusive, já treinou a Série B. Então, eu não imagino o Júnior Rocha permanecendo na Série C, mas é uma grande possibilidade e talvez indo para a Série B. Eu, pelo menos, se eu pudesse fazer uma aposta, eu apostaria na Série B. Por quê? Porque eu via o Júnior Rocha, Wesley, treinando a Série B com o Ipiranga. Isso não aconteceu. Então, eu acredito, e é uma opinião minha, que o Júnior Rocha tem condições para treinar a Série B já no próximo ano. Mas, se isso não acontecer, eu imagino que tão em breve, futuramente, ele possa assumir esse cara. Eu quero já te chamar, Wesley, e saber a tua opinião. Porque agora, claro, junto com o Júnior vai o Elton Macaé, que é seu auxiliar, o Ipiranga está sem executivo de futebol e sem o técnico. Qual tu acha que deve ser a prioridade? Escolher primeiro o executivo. O que dá para dizer em meio a esse ambiente agora de dúvidas que foi criado pelo Ipiranga? Eu quero dizer primeiro, agradecer como torcedor, agora não como comentarista, o trabalho feito pelo Júnior Rocha no Ipiranga, que para mim é um dos grandes merecedores do sucesso, que em partes foi alcançado sim, porque demonstrou que o Ipiranga tem capacidade de voos maiores. Obrigado, prof, e todo sucesso. Com relação à pergunta que tu me faz, Zé, que se o Ipiranga deveria primeiro ir atrás do executivo ou do técnico, eu acho que numa concepção pessoal minha, tanto jornalística quanto pessoal, o Ipiranga tem que buscar primeiro um executivo, porque não se mistura joio e trigo, né? É primeiro, precisa ter primeiro um para depois buscar outro. Então eu acho que, por convicção da direção, se eu estivesse lá trabalhando com o senhor Adilson Stankersky, buscaria primeiro um executivo, porque aí sim dá para alinhar a ideia de futebol, ideia de construção de elenco e as metas para a próxima temporada. Então primeiro se vai atrás de um executivo e depois um técnico. Meu posicionamento quanto a isso é esse. Muito simples e direto. Primeiro o executivo e aí depois se pensa no técnico. É, nós tivemos, claro, na segunda-feira foi feriado, a última vez que nós nos encontramos foi na sexta-feira da semana passada, Wesley. E muita coisa aconteceu durante essa semana e eu esbocei várias opiniões durante o Bom Dia Notícias. Na próxima segunda-feira nós teremos a participação do próprio presidente Adilson aqui para esclarecer absolutamente tudo a esse respeito. O Ipiranga segue no nome de um executivo de futebol, de um novo treinador. O que nós questionamos é qual vai ser esse perfil, porque o Ipiranga aí em 2020 e em 2021 teve um trabalho, né? Que ele foi continuado. O Paulo Henrique Marques tinha um perfil muito semelhante ao do Júnior Rocha. No ano de 2019 o Fabiano Daitz tinha uma ideia de trabalhar com futebol que prezava por um sistema defensivo muito bem organizado. E com o grupo que ele tinha ele conseguiu tirar várias coisas boas, né? Nós vimos um Ipiranga que em 2019 bateu na trave, até mesmo no Campeonato Brasileiro. A partir de agora nós já começamos a fazer algumas projeções, né, Wesley? Quem vai ser esse cara? Será que o Ipiranga já está, mesmo sem um executivo, de olho no mercado? Quem que dá para trazer? Tem toda uma questão de valores. Será que vale mais a pena investir em um executivo que tenha um conhecimento um pouco maior, do futebol gaúcho e até mesmo nacional, ou pegar esses valores e fazer um investimento um pouco maior em um grupo de jogadores qualificados? Quem vai ficar? Quem que vai sair? Quem será esse nome para cumprir esse cargo de executivo de futebol? Lembrando que o próprio Renan Mumbara, que tinha uma certa identificação, sua segunda passagem com o clube, era um cara que era braço direito com a Dilson Stankiewicz, que então era um cara de absoluta confiança. Será que quem vier vai conseguir executar algo parecido, semelhante ou próximo ao Renan Mumbara? Todas essas dúvidas nós vamos colocar a limpo na mesa para o presidente Adilson na segunda-feira e, claro, mais adiante nós vamos trabalhando em cima disso. É importante que se diga, Eric, que pelo menos na minha opinião e no meu conceito, quem chegar precisa chegar querendo ganhar. Porque, ah, nós vamos dar sequência, ok, dar sequência num projeto, eu sou a favor, não morro de amores por rupturas. Agora, a questão é, quem chegar precisa chegar querendo vencer, precisa chegar querendo colocar o Ipiranga lá em cima, buscando a Série B e precisa buscar, no mínimo, Eric, no mínimo, uma manutenção confortável na primeira divisão do futebol gaúcho. Porque é assim que se conhece o Ipiranga historicamente. Com muita luta, com muita determinação e querer alcançar o resultado. Tem brilho para fazer isso. Então, quem chegar tem que chegar com o pé na porta, querendo vencer. Agora, se chegar para ser passivo e ficar na passividade, tudo certo, deu, deu, não deu, não deu, aí eu sou obrigado a discordar dessa posição. Quem chegar tem que chegar querendo buscar o resultado e buscar as etapas, bem como as metas para o ano de 2022. É isso, exatamente isso. E também lembrando, né, a confirmação da permanência do presidente Adilson Luiz Stankevski no cargo de mandatário da direção do Ipiranga, bem como também José Escúcio na vice-presidência para o Bienio 2022 e 2023. O Conselho Deliberativo agora comandado, passa a ser comandado por Ricardo Adamczyk, que também vai acumular a função de diretor de futebol. Muito bem, Wesley. Do Ipiranga nós vamos ter ainda algum tempo para conversar. Agora é já pensar no ano que vem. Mas o Atlântico, e ainda assim, datas definidas da Liga Gaúcha, quando que vai ser, pelaquela confusão que deu em Guarani de Espumoso e Maral. Mas estão em breve já datas estabelecidas. Eu falei muito nessa semana, até com uma fala, fui de encontro, até de uma fala com o Edgar Baldasco, que é técnico da CBF. Aliás, um jovem treinador e que tem mostrado um trabalho muito bom colocando a CBF na semifinal do Futsal Nacional, da Liga Nacional. Wesley, ele falou naquela ocasião, para quem não viu, sobre como é difícil trabalhar no futsal. Tu pega uma campanha que é muito boa, mas que por um tropeço, acaba depois pegando todo um trabalho e acaba condenando. Isso acontece muito com o Tite. Eu lembrei muito, porque o Tite também sofre muito isso. Eu sou um cara que defendo, assim, rigorosamente o Tite. Acho que ele faz um trabalho com a seleção impecável. Acho que essa é a palavra mais adequada. Mas, falando do trabalho do Thiago Raup, eu, assim, eu deixo explícito e público o meu posicionamento de que eu acho que o Thiago Raup, e sim, já pensando no ano que vem, porque nós já estamos no final de novembro, que o Thiago Raup deve permanecer no Atlântico. Claro, daí vai da ideia do próprio Thiago, mas o Atlântico tem que pensar em manter esse nome. Porque o que ele fez com um grupo, claro, com muita qualidade, mas conseguiu trazer quase que de forma imbatível o Atlântico em quadra e, por detalhe, acabou sendo eliminado da Liga Nacional, tem que manter essa espinha dorsal e já começar com o Thiago Raup. Claro, agora já pensando em Liga Gaúcha, que ainda tem muita coisa para acontecer nessa temporada. Eric, eu não sei se tu já ouviu esse bordão, eu conheço ele, da mídia futebolística do Eixo. Não quero ter razão, quero ser campeão. A questão é assim, eu compartilho da opinião que o Eric trouxe, a manutenção do Thiago Raup é um ponto X, é um ponto-chave para o início do projeto, mais uma vez na busca da Liga Nacional. Eu até estive me comunicando nas redes sociais após a derrota, doída essa, mais uma vez, para a CBF, que o projeto, ele paralisou, mas ele jamais será abatido. Na nossa figura como torcedores do Galo e como entusiastas desse clube que é gigantesco no futsal nacional, e, se não, junto com a CBF, é o maior representante do futsal gaúcho. Esse projeto continua, Eric. O sonho tem que continuar. O trabalho vai continuar. O ímpeto em vencer vai continuar. Eu não sei exatamente o que vai acontecer com o plantel para o ano que vem. Certamente vão haver mudanças. Mas eu tenho a certeza de que quem está aqui envolvido com o Atlântico tem a fome de vencer e quer colocar a medalha no peito, porque é só assim que se coloca o nome na história. Com luta. Luta não faltou. Infelizmente, não alcançamos o objetivo que era a vaga, mas eu tenho certeza que o trabalho vai continuar. Ainda está doído, ainda está difícil aceitar isso, porque o torcedor do Atlântico se acostumou a ser campeão, a ser vencedor. Mas nem todas as vezes são como a gente quer e precisa continuar lutando. O ímpeto do futsal e do tamanho do Atlântico só acaba o dia em que se desistir da luta. Isso eu tenho certeza que jamais vai acontecer. É, eu também. Eu estou contigo. Aliás, eu sou muito torcedor, na verdade, do futsal, do futsal por si só. E, às vezes, eu bato muito nessa tecla, eu sou muito insistente, às vezes, com alguns comentários que são feitos em relação ao Atlântico, porque, primeiro, se precisa ter um olhar, porque acontece em quadra, para depois condenar o trabalho, daquilo que eu falei, e para dizer, ah, porque o Atlântico não tem aquele poder para ir vencer, ainda não venceu a liga, chega na hora boa e acaba não conseguindo. Primeiro se faz uma avaliação crítica. E depois, claro, nós trabalhamos com o futebol, existem, às vezes, aquele azar, né, que a gente tenta explicar de alguma forma, né, mas eu acho que eu nem coloco nessa discussão. O Atlântico fez duas partidas, olha, brilhantes, por 17 segundos estaria perto dessa classificação e, se chegasse à semifinal, enfrentando o Cascavel, tinha enfrentado o Cascavel duas vezes e tinha vencido as duas. Então, o Atlântico estaria muito próximo de chegar mais uma decisão da Liga Nacional e vencer. Mas, agora, bola para frente, agora é pensar na Liga Gaúcha, todas as suas atenções na Liga Gaúcha para ganhar, repetindo o que aconteceu em 2019. Wesley, eu quero saber, a dupla Grenal vivendo, agora, sua reta final, o Grêmio tem seis jogos, o Internacional tem cinco. O Diego Aguirre falou sobre falta de foco, o principal objetivo do Internacional é chegar a Libertadores e vai derrubar o Grêmio. E, do outro lado, o Grêmio viveu num desespero, num mara de dificuldades. Vamos começar falando sobre o jogo que acontece, primeiro, Chapecoense e Grêmio, 19 horas em Chapecó, Arena Condá, com uma nota que foi divulgada de forma oficial pela Chapecoense. Por quê eu falo isso? Porque a Chapecoense agora só vai vender ingressos para os seus associados, quem já tinha comprado ingresso, agora vai ter os seus valores reembolsados. E, para resumir a história, se tinha uma conversa de que mais de quatro ônibus ia sair uma montoeira de torcedores do Grêmio de Porto Alegre para chegar em Chapecó e iam fazer uma festa, iam ficar para o lado de fora do estádio ou não iam entrar, iam entrar, infiltrar-se na torcida da Chapecoense, se criou um ambiente de que se imaginava que o Grêmio ia burlar aquela proibição de público que o STJD, o STJD, bloqueou a torcida do Grêmio para estar na arena ou em Chapecó. Toda essa confusão aí para quem não esteve acompanhando. Eu quero saber a tua opinião. Acerta a direção da Chape ou não e o que dá para dizer sobre o Chapecoense e Grêmio amanhã? Corretíssimo, corretíssimo, inabalável, decisão correta. Por quê? Porque quem entregou o movimento, Eric, eu tenho o nome e sobrenome, Rede Social, quem entregou o movimento que o Grêmio estava, que é torcedores do Grêmio, enfim, eu não tenho informação se esses têm ligação com torcidas organizadas ou não. Estiveram na organização desse movimento. Mas a decisão é correta. Porque a partir do momento que o Grêmio recebe uma punição no STJD de não ter torcida nos seus jogos, não tem nem A, nem B, não tem C, e não tem o alfabeto inteiro, se quiser, para tentar burlar isso. O Grêmio vai ter que jogar bola. Mostrou que tem condições para isso? Ok. Senhor Mancini, crítico do senhor aqui falando, sou sim, com certeza. E eu vou dizer, torcedor grêmio, acenda uma vela, agarre crucifixo, agarre santo, o que quiser, porque vai precisar ganhar da Chapecoense para continuar vivo nessa luta que eu já acho que está muito difícil, muito por incompetência de quem está dentro do Grêmio. Muito por incompetência de quem está dentro do Grêmio. Eric, vou dizer, vou trazer uma informação, que o Eric certamente já tem conhecimento. O Grêmio está negociando com Milton, atenção, Milton Machado para 2022, que vai ocupar o cargo do senhor nervoso lá, que o Eric gosta, o senhor Denis Abraão. Então, vamos dizer o seguinte, o Grêmio caminha a passos largos para um descenso por decisões incorretas de quem há muito tempo não aparecia. Apareceu para falar da vitória contra o Bragantino, ok? Até eu estive vendo, Eric, mídias do nosso estado aqui, que eu respeito, respeito muito a iniciativa da mídia independente, que disse que o Grêmio ganhou atenção dos estagiários do Bragantino, estagiários, tá? Eu não estou aqui desmerecendo a vitória nem trabalho para os jogadores. aliás, vamos escutar daqui a pouco uma fala do Diego Souza, que mesmo o Redondinho está fazendo seus gols, hein? Está fazendo gol e está sendo importante nessa luta do Grêmio contra o rebaixamento. Agora, o senhor Mancini, o senhor não se vangloria de nada, o senhor não é responsável por nada se o Grêmio se salvar do rebaixamento. Nada! Ok? Eu vou dar a sequência, agora a gente escuta as palavras do Diego Souza com relação ao que o Grêmio espera para o jogo contra a Chipecoense. O nosso pensamento é ir para mais uma vitória, sem dúvida. A gente não pode pensar em outra coisa. Tem muito respeito às equipes que vêm pela frente, mas o nosso objetivo é... Precisa ganhar. A gente tem trabalhado bastante, a gente tem conversado bastante e a gente precisa engrenar essa segunda vitória para, sem dúvida, jogar uma decisão contra o Flamengo de permanência. Porque eu acho que essa vitória fora nos dá mais confiança, mais... nos deixa acreditar que a gente pode sair dessa situação e a gente pega o Flamengo dentro da nossa casa, onde ganhando clareia bastante para um final de ano feliz. A gente torce para que as coisas deem certo, mas... o mais importante hoje é a gente fazer o nosso papel. Ainda depende da gente. a gente tem equipe para encarar de igual para igual o que vem pela frente. A gente teve uma boa apresentação na última terça-feira e a gente espera que a gente possa ter uma apresentação igual ou melhor ou superior, porque cada jogo que a gente vem enfrentando aí, a dificuldade vai aumentando, todo mundo com seus objetivos e a gente tem o nosso objetivo que é essa vitória e a gente vai em busca dela a todo custo. Olha, eu só tenho a agradecer a toda a estrutura que o Grêmio me dá, todos os funcionários, todos os meus companheiros e... eu posso até pensar nessa meta pessoal, alguns gols, sei lá, do Cebola de ser o maior artilheiro da arena com gol e eu... passando o Cebola, eu passando o Jardel, eu passando outros jogadores que têm muita história aqui no Grêmio, eu vou estar ajudando meus companheiros. Então, isso não é nada de mais, mas o mais importante é a gente conseguir as vitórias e se for com gol meu ou com gol contra do adversário ou qualquer tipo de gol, o mais importante é a gente sair dessa situação hoje. De coração, eu passo para o torcedor Grêmio isso o seguinte, acredita, a gente tem acreditado, a gente vai acreditar, a gente vai continuar acreditando e se for para estar com pensamento ruim, nem ver o jogo, entendeu? Vem com a gente que a gente sem dúvida vai fazer por vocês e a partir de hoje, a partir desse sábado, é um novo campeonato, a gente tem esse campeonato na nossa cabeça, é a nossa vida também, e para vocês, gremista de verdade, pode ter certeza que a gente vai estar fazendo o nosso melhor para que esse final de ano, o último jogo contra o Atlético Mineiro, a gente possa estar fazendo uma festa aqui que as coisas aconteceram da maneira que a gente, não que planejou, mas da melhor maneira possível. Tem as palavras do Diego Souza, há um gol de se tornar um artilheiro da arena, isso não interessa nada, mas falou. Será que ele vai ganhar um McLanche feliz quando se tornar um artilheiro da arena? Ele deixou muito claro que o grupo de jogadores entende que dá para acreditar, estão acreditando. Quero dizer que o resultado de ontem, eu falei isso a meio dia e repito, o resultado de ontem da vitória do Sporting Cifre contra o Bahia deixou o Grêmio em uma situação um pouco melhor. A Chapecoense é a lanterna, o Grêmio é o décimo e oitavo com 32 pontos. Ah, caiu para o Sporting Recife, o Sporting Recife não está na briga, já está rebaixado, 33 pontos, tem um ponto a mais do que o Sporting. Eu falo isso por quê? Porque a tabela do Sporting Recife ela é pior e o Grêmio tem um jogo a menos. O Bahia, esse sim é adversário, por quê? Porque Grêmio e Bahia se enfrentam ainda, Wesley. Bahia tem 36 pontos, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Atlético Goianiense, esse aí não dá para contar porque ainda tem jogo com o Internacional, se vai entregar ou não, é o Mike Cogrenta e o Juventude também tem 39. Atlético Goianiense, Juventude com 39. Eu caberia aqui, nós não temos tempo, para ficar fazendo milhões de teses contra o Grêmio, a favor do Grêmio. Fato é que o Grêmio precisa vencer contra a Chapecoense no jogo amanhã mais do que nunca. Por quê? Porque cada rodada que passa agora ou o Grêmio vence ou o Grêmio está rebaixado. Por quê? Isso eu falo por quê? Porque a régua, tem jogos hoje, a régua dos 45 pontos, ela pode baixar para 44 ou ela pode subir para 46 e quem sabe até subir para 47. Esse que é o problema e o grande, aliás, problema do Grêmio. Vou encerrar a falar do Grêmio hoje com uma questão muito simples. Eric, quando o Denis Abrão chegou no Grêmio, ele disse, a cobra vai fumar. Pois é, ela está fumando uma carteira por jogo e um pouco mais. Então, eu espero que o Grêmio faça o seu dever para não cair. porque se cair, vai ficar feio. Já está. Internacional e Flamengo se enfrentam no Beira-Rio. O Inter tinha uma sequência, tem, uma sequência de seis jogos fora de casa, sem vencer. Mas dentro do Beira-Rio, sempre o fator local é muito preponderante. Wesley, com aquela informação agora de que os estádios aqui no Sul, bem como o Juventude, o Alfredo Jacone, agora o estádio Beira-Rio, no sábado, com permissão, segundo o governo do estado, para receber 100% de torcida. Qual é o impacto disso? Beira-Rio lotado num jogo contra o Flamengo do Renato Portaluppi, que foi vencido no primeiro turno. Eu vou dizer uma coisa rápida aqui, fazendo uma relação com o que aconteceu contra o Corinthians no time do Renato nessa semana. O Renato não acha que vai chegar aqui e vai ganhar cafezinho, bolinha de chuva do presidente Alessandro Barcelos, como faz o do William Monteiro Alves lá em São Paulo, porque aí Corinthians e Flamengo parecem comadres tomando chá, né? Isso não vai acontecer aqui em Porto Alegre, muito porque a volta do torcedor para a sua casa, para o gigante da Beira-Rio, o estádio do Internacional, traz de volta a essência do torcedor para a casa do Inter. É hora de remobilização e buscar mais uma vitória que não vai adiantar muita coisa, né? porque o Internacional fez uma campanha medíocre, medíocre, no Campeonato Brasileiro. Não só no Campeonato, né? Era para ter... No ano inteiro. Era para ter ido muito mais além. Não culpo o Diego Aguirre, culpo o estagiário que eu vim aqui defender muitas vezes, Miguel Ángel Ramírez, estagiário de futebol, treinador de coletes. que foi campeão da Copa Sul-Americana, só para deixar isso bem claro. Com todos os jogos decididos na altitude, né? Eu não estou defendendo, é só para meter corneta no terreno. Agora, a questão é a seguinte, o Aguirre, né? Agora, durante a tarde, foi comunicado a demissão do senhor Oscar Tavares de la Ferefione Selecte, e eu gosto muito de falar. Então, a gente entende agora que o Aguirre é o principal nome para assumir o Uruguai. E eu tenho tido informações, Eric, de fontes externas. É bom preparar o cachecol, porque está voltando ele. Tchatcho Codê. As informações dão conta que o Internacional tentará, mais uma vez, repatriar Eduardo Codê, agora na gestão de Alessandro Barcelos. Eric, prepare o cachecol, porque Tchatcho pode estar voltando ao Internacional. Como é que é? A questão é simples. Como é que é? A questão é simples. O Internacional... Meu Deus do céu! Assim, eu ia elogiar, porque o Diego Aguirre, ok, eu falei isso ao meio dia, a Itália, Uruguai, ok, a Celeste, Uruguai, mas a Itália também, campeã da Europa, está com dificuldade lá, está na repescagem para a Copa do Mundo. Isso não veio ao caso. Acho até que o Diego Aguirre, tu sabe que eu gosto do Diego Aguirre, mas acho que ele tem algumas dificuldades até aqui no Internacional, mas muito se deve ao grupo, não só ao Diego Aguirre, mas muito ao grupo. Agora, se o... Olha, o Alessandro Barcelos protagonizou uma mancha em questão de seis meses por trazer um técnico que destruiu com o trabalho, que era o do Abel, ele simplesmente pegou e destruiu e demoliu. O Inter está vivendo um ano medíocre, abaixo da linha do medíocre, insuficiente nesse ano, muito por conta dessa gestão. Alessandro Barcelos, que tem uma parcela dos torcedores que são apaixonados, o Wesley, que é um... Respeito e admiro a gestão. Que gosta da gestão, que eu sou completamente contrário a essa gestão. No entanto, Wesley, eu não tinha essa informação, eu estou admirado. Se se confirmar, porque ao que tudo indica, o favorito deve ser o Diego Aguirre para assumir no ano que vem, no final dessa temporada, no ano que vem, assumir a seleção uruguai. O Eduardo Cudê, e assim, eu respeito o Eduardo Cudê, ele fez um trabalho muito bom na Argentina. O Internacional também. Ele foi vitorioso na Argentina, e eu não gosto desse nome. Eu, para mim, assim, discordo frontalmente da ideia do Inter em trazer. O Internacional, tem conversas aí, segundo informações passadas para a minha pessoa internacional, atenção que eu vou dizer, tentará, isso não reflete adiantamento nenhum com relação ao nome do senhor Eduardo Herman Cudê. Agora, o Internacional deixa claro nas entrelinhas de que vai buscar. Não sei se vai trazer, que é outra coisa, é outra história, né? Agora, que o Internacional vai buscar o poder, eu acho que ficou meio evidente agora com essa iminente saída do Diego Aguirre, que, aliás, vai contar com o meu respeito até o último dia que trabalharam com o treinador. Mas o Diego Aguirre ainda não saiu, ele permanece como treinador. Até o momento, até onde se sabe, o Diego Aguirre é o ficha 1 e tem o José Peckerman, também, que está sem clube até o momento e pode ser o ficha 2 numa possibilidade muito remota da não aceitação do convite para treinar a Celeste pelo Diego Aguirre, o que eu acho muito difícil. Agora, o Internacional trabalha, sim, nas entrelinhas com o Eduardo Herman Cudê para viabilizar esse retorno do Homem do Cachecol ou, enfim, qualquer outro adjetivo trabalhista que caracterize esse grande treinador e uma grande pessoa para mim também, que foi o Eduardo Cudê na sua passagem pelo Internacional. Não ganhou um Grenal! Não ganhou um Grenal! É um técnico... Eu vou deixar para outro momento porque eu acho que isso nem vai se confirmar, tá? É claro, eu respeito a informação, lógico, mas eu não acredito que isso vai se confirmar até porque, sim, o seu Alessandro Barcelos que veio como uma gestão que ia priorizar uma saúde financeira no Internacional vai totalmente contrário ao seu ideal por quê? Porque se confirmar a vinda do Eduardo Cudê ele vai ter que tirar grana do bolso para fazer uma reformulação nesse grupo de jogadores porque o Eduardo Cudê vai olhar para o vestiário e vai dizer manda todo mundo embora por quê? porque é perfil do cara tu sabe que ele é assim Wesley, Jorge Nicola divulgou ontem na quinta-feira o que o Alexandre Patos estava com o encerramento do seu contrato com o Orlando City e que haviam propostas uma delas era de São Paulo e a outra delas era do Rio Grande do Sul do futebol gaúcho para o Grêmio que não ia ser, né? Possivelmente deve ser do Inter Pois é O que tu me diz a esse respeito e já coloca o Felipe Melo na discussão porque eu falei na quinta e nós falamos muito sobre o Felipe Melo para mim cai como uma luva para o ano que vem O Internacional tem a intenção de trazer o Felipe Melo e para encerrar vou deixar a minha posição quem cria pato é lago o Internacional não precisa de mais de cionas na folha e desse futebol preguiçoso do senhor Alexandre Pato foi um prazer estar aqui Eric e nos vemos no mais tardar em breve com certeza fico com o convite para hoje à noite estarem acompanhando a decisão da Taça Regional de futsal Barão de Cotegipe enfrenta Centenário em casa em Barão um abraço Wesley para todo mundo que nos acompanhou um bom final de semana tchau 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 tchau